Eu sou canceriano Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Graças aos demônios, teus estótens meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal não durmo a noite Não tenho mais medo Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Graças aos demônios, teus estótens meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal não durmo a noite Não tenho mais medo Vai suprir a um anormal não durmo a noite Vai suprir a nua Vem não tendo mais a ver Graças aos demônios, Deus estota os meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal não durma a noite Não tenho mais medo Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão no ar de câncer Louco de nascença, filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão no ar de câncer Louco de nascença, filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Tia Eu estou desses。 Eita Tia Tia Sei até Stefano Tia